Aqui nos arredores do estádio, já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Não importa que time está jogando, o Maracanã é sempre um lugar especial, um templo do futebol para muita gente. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? O torcedor brasileiro tenta odiar os seus jogadores. Todo mundo gostaria de ter esse cara na zaga, menos alguns brasileiros. Infelizmente, ele não foi também assim, mas dentro do ar há poucos também. Pois é, é raro a gente destacar um jogador de defesa, mas nesse caso não dava para ser diferente. É dado o apito inicial, o jogo começa. Procurou alguém ali na frente. Passou pelo marcador. E acaba arrombando a casa ali atrás. Renato Augusto. Procurou o lado do campo. Opa! Que beleza! É falta, não tem o que discutir. Eu acho que ele vai tentar mandar essa bola para o meio da área. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta. Acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Não tem de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá no livro. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Ganso. Bola enfiada pelo meio da defesa. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Bola fora de campo. Bom, você que está aí com o controle na mão, está vendo esse botão aí para chutar então? Aproveita e chuta, só falta isso. Fez o lançamento para frente. Ele vai bater o lateral. Bola enfiada entre a marcação. Por cima, subiu. Gol! Ele não perdoa! Fluminense tira o zero do placar. Enfiou a cabeça na bola, um belo gol. Você quer ver na cabeçada perfeita? É essa. Olha a fienza que o cara pede para marcar o gol. Está inaugurado o marcador. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Fagner. Capricha no cruzamento. O juiz apetou. O juiz apetou. Termina a primeira etapa. Parece que o estilo joga junto. Falta muito, cruzamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física, tem jeito de ser mais. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. A bola já está rolando mais uma vez. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tentou o passe. Wesley está livre na ponta. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Canso. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Retomaram a bola na hora. E não conseguiram penetrar na defesa contrária. Canso. Samuel Xavier. E agora, o que é que eu faço? Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco. Mas o time fez 1 a 0. Mandou a bola para o ataque. Jogou a bola lá para frente. Lá vem o tiro. Jogou. Gol. Vantagem por dois gols. Importante aumentar. É outra lição de contra o gol. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo o gol. Sub-instituição, vai ter sangue novo em campo. É, demorou para mexer, né? Não sei se vai dar tempo não, depois dessa mexida. Estamos agora com 2 a 0 no placar. A metida de bola. Ele tem espaço para a jogada. Aí não. Tem que jogar lá para frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Olha o lançamento. Após espanha a batida. Entrou. É gol. Meu Deus. Que fim de jogo dramático. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Tem momento em que não há demérito da equipe que leva um gol. Merda é muito maior de quem consegue achar uma brecha, só um buraco. Como fez muito bem. Fagner. Meus amigos, o cenário aqui está armado, hein? Para um final de arrepiado. E a sede do acaso. Por muito pouco, o time não marcou no último lance do jogo. Que sufoco no finalzinho, hein? Mas, mesmo assim, garantiram a diferença de um gol. Após esta batida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Malta? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL